Música Bate em volta Vai que vai Geral com a mão pro alto Agora deixa eu pegar Quem não tá com a mão pro alto Tá com o dedo no butico Vai Oh, 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 oh Demorou Demorou, vai morrer Morreu, vai matar Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Quero ver, eu quero ver Sangue Quero ver, eu quero ver Sangue Ah, batalhando com o Thiago Esse cara é muito escroto Não sei se é o Thiago ou o cover do Kokimoto E aí, irmão, agora é meu papel Cê viu o Cirilo, ao contrário Te mostra o que é o carrossel Tá ligado que o bagulho é louco Essa que é a verdade De hoje eu trombei o Jaime depois da puberdade Aê, cê sabe que o Thiago manda bem Eu quebro a sua cara e hoje cê vira refém Não, só que aqui cê se fode Você larga o do rap Você começa a fazer K-pop Tá ligado meu mano Cê tá pagoando no ovo Ele tá na parada então melhor sair vazando Esse daqui é o Jaime A vingança que é plena O Jaime logo engoliu a professora Helena Aê Vem, 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 vem Tem mais uma rima na improvisação Eu não sei como ele não comeu seu cabelo de macarrão Eu sou o Jaime na puberdade É né plantéia Conta a puberdade e chega pro C Aí sim nós Troca ideia E aí Agora pode ir pra reveria Né Helena Eu represento a Helena Maria Tá ligado Esse que é o bagulho Você não entende E agora cê vira entulho Cê sabe que o bagulho Aqui não consome Não é pelo no saco É mentalidade É aqui que forma o homem Tio, mas você não é eficaz Fala de comida Mas cê sabe O mota não come mais O mota não come mais Aqui vai pro ventre Porque Tiago Quem te come quieto Come sempre Não tem essa de comer quieto Essa aqui é a levada Os caras te comem Ainda explana na quebrada Aê Vem, 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 vem Vem, 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 vem Falou que não chegou na puberdade Perante o proceder Não chegamos em ficar Tão mais menina que você Ave Maria Como começamos nosso primeiro round Vamos lá Barulho para cima do mota e do 15 Tiago e Mike 1 a 0 Tiago e Mike Recomecei Filho Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPPEI RIPPEI Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPPEI RIPPEI Vem geral com a mão pro alto O bagulho tá bonito Vem, 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 vem Falou de puberdade Perante o proceder Isso não é bigode É pelo do saco do Z3 Aê Cê sabe que agora eu me destaco Nós tamo com essa dom pra Pra matar os dois Pela saco Falou que eu não pego ninguém Aqui pra esplanar Porque só namora Porque ela tava Um ano sem transar Aê Sabe quem tá aí É a verdade Safado Tenta caralho Pra apanhar Que tem viagem Aê Sabe que o bagulho é louco Idiota Hoje o 15 na minha frente Vai virar chacota Um ano sem transar Mano Você é idiota E você que a última vez Que transou Foi comendo um mota Aí cê vê Que essa rima incendeia Deu pra perceber quem come quem Porque o Mike nunca falou De boca cheia E aí Não entende das referência Por isso na batalha Você nunca teve essência Ela tava um ano sem transar A rima é verdadeira Não se compara com você Que tá a sua vida inteira Na humildade Um ano sem transar Mas quando transou Não passou vontade Mas eu namoro Na verdade casado Cê sabe que eu transo Pra caralho Esse é o versado Essa aqui é a diferença Aqui tem recalque Esse aqui gosta de pau Leozin Kralke Leozin Kralke Vixe mano Uma ideia errada Que você vem Dar agora na improvisada Fala de namorada Você sabe que o talento Eu alcanço Quem lembrar é que Que ele é um corno manso E rima cê não entende Em namora inglês Namora senhorita rende E cê não entende Agora a emissão da ideia É cumprida Ele sempre fica No 5 a 1 As lutas injustas da vida Terceiro 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 Cês querem ver a desavença Acontecer aqui Cês gostam da discórdia Quem começa nesse terceiro round Quem vai? É um só Mike versus 15 Mike começa É terceiro round familiar Não vamos deixar Vai me cair Porra Joga a mão pro alto Deşer Ti, 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 ti Porra Que todo mundo Tomarão com o porra Vai Uou Uou Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Joguere! Uou, 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 uou Faz má mó cota que ele namora O verso vai avante A namorada chama ele logo com um berrante Aê, cê sabe tio é saca a disciplina Soprou um berrante e o chi ele veio lá da China Mas você namora agora, cê sabe é o argumento Cê namora e o amante é a torcida do Flamengo Aê, cê sabe que aqui cê não irrita Cê só tá aqui porque esse cuzão fugiu dessa briga Só que agora é sem dó, você namora também Eu nunca vi tanto chifre na cabeça só Aê, namorada é de manhã Cê pega no cipó, cê é o tal do Tarzan Eu não sou o Tarzan, cê tem que aprender Deixa eu com a Jane, a macacaxita é pra você Aê, cê sabe que tem insignificante Você gosta do semblante, cê tá lá no elefante Deixa a macacaxita, essa queimou a viagem Os moleque em mandrake gostam de sexo selvagem Aê, na moral meu mano, na moral cê não vale onça Cê é tão corno que cê só escuta Marília Mendonça Não é isso não Michael Jackson gostava de ser com selvagem aqui no caco Foi por isso que o otário adotou o macaco Aê, cê sabe que esse aqui é o proceder Leva pra casa cê sabe meu mano que agora não aguenta Cê pode perder Na moral, verso que é complexo Big Mike vê pornô de política e ele vê pornô logo do Michael Jackson Aê, na moral, verso de Alphaville Ele fica batendo o punhete escutando o thriller Não, 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 não Não é thriller não, meu mano, você vai virar zumbi Cê sabe meu mano que aqui cena é MC Porque sabe que essa aqui é a batida Não é thriller Michael Jackson, mas a ré é a sua marcha preferida Nossa, pausa nessa batalha Vamos lá Barulho para as rimas do Michael Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson Próxima fase palmas pro 15 pro Mota Aê família, que batalha zique Era tarde da madruga De um jeito está E essa mina bundula Olhava pro papi Olhava pro papi